Eu preciso de você, meu amor, fica comigo, se perca entre meus braços, cole seu corpo sobre o meu e fique, fique um pouco mais, pode estar ao meu lado o tempo que você quiser. Juntos nós temos uma energia tão positiva, é um privilégio te amar, eu amo ter você na minha vida, você transforma os meus dias, você encara a vida com bom humor, tá sempre sorrindo e isso me contagia, faz-me amar você cada dia mais. Só posso agradecer por você escolher viver esse amor ao meu lado, meu bem, por ser a minha parceira maravilhosa. É impossível pensar na felicidade sem lembrar do seu sorriso. É impossível pensar num paraíso sem lembrar dos seus abraços, dos seus beijos. É impossível pensar no amor sem pensar em você. Eu tenho certeza que você é a única e eu quero estar ao seu lado sempre, eu quero tanto poder acordar, olhar pro lado e te ver ali, sabe, dormindo como uma anja, sim, uma anja. Você chegou na minha vida pra melhorar, eu quero isso pra minha vida toda, quero você. Nunca tive tanta certeza de algo como quero isso, quero você do meu lado todos os dias. Vou te fazer a mulher mais feliz desse mundo, eu prometo e não sou como esses homens que prometem por prometer não, meu amor. Eu cumpro seu sorriso, seu olhar, seu abraço, seu beijo me tem de uma forma que não sei explicar. E eu quero isso pra minha vida toda. Meu desejo é que todas as pessoas no mundo possam encontrar um amor como o nosso. Porque faz bem demais, não faz? Faz bem pro coração, faz bem pra vida. Tive a sorte de encontrar alguém que me completa, que me fez ser ainda mais feliz. Você, amor meu, é a parte essencial da minha vida. Esse amor é o combustível que me faz levantar e lutar todos os dias. Eu amo você, meu amor, e quero sempre poder estar ao seu lado, em todos os momentos. Eu quero ser um motivo, um motivo de sua felicidade. Não me canso de dizer que é você a mulher que eu escolhi e que Deus enviou pra ficar ao meu lado até o fim. É você a dona desse meu coração bobo que fica pequenininho quando chega a hora de estar ao seu lado. E fica triste quando estamos longe um do outro. Pois é, meu amor. Pois é, meu amor. Pois é, minha vida. Somos esse casal apaixonado. E eu realmente sou um bobo de amor por você. Vamos viver nossa vida, nosso amor no nosso lar, no nosso ninho de amor. Que assim seja, meu bem. Pra todos sempre eu vou te amar. Porque minha vida você é o motivo da minha maior alegria. Você pra mim é tudo, tudo que eu sempre sonhei. Linda. Nunca imaginei que poderia nascer esse amor tão genuíno entre nós dois. Eu sempre te admirei. E hoje te admiro como mulher. A mulher da minha vida. É incrível como você faz as coisas ficarem interessantes. É como se entendesse o funcionamento do meu cérebro. E usasse táticas certeiras pra me atrair, sabe? Você é muito danada, meu bem. Muito danada. Danadinha demais. Todo dia me surpreendo com vocês. Tudo fica lindo com vocês. Fica leve e colorido. Te amo demais e quero sempre estar ao seu lado, meu amor. Meu amor. Minha princesa linda. Não imagino minha vida sem seus carinhos. Seu cuidado. Sua parceria. Com esse seu jeitinho meigo. Com esse seu jeitinho meigo. Seu jeitinho lindo. Você arrematou meu coração. Você arrematou meu coração de uma maneira que ninguém nunca havia conseguido antes. Desde o primeiro dia em que te conheci foi amor à primeira vista. E senti em meu coração. E senti em meu coração que seria algo permanente. O sentimento que só vem crescendo. Te agradeço por fazer. Quando da minha vida. Tudo de bom. De mais lindo. Você me fez. Você me fez enxergar que ainda tenho capacidade de amar. E por isso, meu bem. Eu te amarei. Pra sempre. Pode ter certeza disso. Arei de tudo. Pra te fazer feliz. Pra te realizar como mulher. Porque você pra mim é tudo de bom e mais um pouco. Você é pra mim a dona do meu coração. Por isso, não me canso de dizer que você é a mulher que me ganhou. É a mulher que fez de mim um verdadeiro sonhador. E por isso, quero que saiba, meu bem, que o nosso pra sempre é verdadeiro. Que os nossos planos se tornarão todos realidade. Que todo o nosso amor vai aumentar todos os dias. E que a felicidade irá transbordar. Que vamos nos fortalecer. Que tudo, tudo mesmo pra nós dois, seja feito de amor. E que não sejamos iguais. E que sim, nos completemos com nossas diferenças. E que o nosso amor seja eterno. Continue assim. E que dure a vida toda. Pra você, eu deixo muito mais do que o meu amor e esta declaração. Eu te entrego o meu coração. Entrego a minha vida. Os meus sonhos. Pois a minha vida não faz sentido se não tiver você do meu lado. É assim e sempre será assim. Você é o meu grande amor. E te amar é ser feliz a vida inteira. É andar de mãos dadas e saber que eu sou feliz por ter você, meu amor. Nada nem ninguém vai mudar o que eu sinto por você. Desde a primeira vez que eu te vi, você se tornou a minha vida. O meu sonho. Meu amor. Meu tudo. Por isso esta mensagem muito mais que especial. Essa mensagem pra abrir o meu coração pra você e dizer que sou apaixonado. Louco de amor. De desejo. De paixão. Pra você eu entrego esta declaração de amor carregada de carinho. De beijos, de abraços. Meu amor. Minha vida. Meu tudo. Quero que você entenda que tudo no mundo é amor puro se você estiver ao meu lado. Estarei sempre contigo pro que der e vier. Pois todos os meus sonhos falam de você. Todas as estrelas do céu carregam o seu rosto. A brisa traz a sua voz. Isso acontece porque eu te amo. Porque você tem o sorriso mais lindo do mundo. É como se nada mais existisse no mundo. Só eu, você e a felicidade. Ter a felicidade é isso. É ter um grande amor. Um sol que nasce a cada dia. Uma lua que desce pra vigiar o sono. Eu sei que esse sentimento prende a nossa alma em uma só. Ficamos interligados pelo amor, pela paixão e por tudo o que há de mais bonito no mundo. Você me completa. Somos perfeitos um para o outro. Amar você é viver a mais pura e plena felicidade. E eu te amo vida, mais do que tudo. Bom dia, meu Deus. Meu Deus. Amar você. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.